Sulforalfano. Sulforalfano é um componente que é produzido no brócolis. Produzido no brócolis porque ele depende da mirosinase entrar em contato com a glucorofanina, tá? E eles entram em contato quando você picota o brócolis todo ou liquidifica ele cru. É complexo, mas é lindo. Então eu tenho alguns vídeos mais longos que esse explicando isso, tá no meu feed, no meu YouTube também. Eu sugiro que você siga lá e assista, que eu explico bem explicadinho. Sulforalfano previne câncer. O sulforalfano é um componente detox de verdade. Quando você aumenta o consumo de sulforalfano, você excreta na urina agrotóxicos. Tem estudo mostrando isso com dosagem, tá? Na China, do meio ambiente. E o sulforalfano pode ser usado no tratamento do câncer. Ele tem várias ações, ele age em várias vias metabólicas. É muito interessante. E ele é mais presente no broto de brócolis. Eu ensino no meu YouTube também.